O exército sírio e os aliados assumiram o controle da vila de Oieja, junto à cidade de Alepo. A batalha durou cerca de 72 horas. As tropas fiéis a Bashar al-Assad contaram com o apoio da brigada palestiniana Al-Quds. Esta ofensiva de grande envergadura contra os rebeldes começou há mais de duas semanas. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, desde o início desta ofensiva, há 22 de setembro, morreram na parte rebelde de Alepo 290 pessoas. A maior parte civis, incluindo 57 crianças. Oieja é uma vila industrial na zona leste de Alepo, que desde 2012 está nas mãos dos rebeldes. A cidade vive então num caos cada vez maior. De acordo com as forças do regime, está a ser criada uma zona de controle no centro da cidade e daí pretende-se partir para o exterior. Entretanto, este sábado, França propôs tréguas para Alepo, mas a proposta foi recusada pelo Conselho de Segurança da ONU. Também foi chumbada uma contrarresolução apresentada pela Rússia, que aceitava a maior monitorização da situação na Síria, mas excluía qualquer possibilidade de cessar fogo na zona este de Alepo.